Música Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos aqui A mais um belo episódio de Infame a Second Son Nós temos aqui uma submissão Que é reduzir o controle Dos DUP a menos de 30% Neste bairro Vamos fazendo isso pelo caminho E eu vou ver o que é que há para aqui Para se fazer mais Olha aqui os carameles O que é que tu dizeste? Se diz Quero ouvir o não sei quantos Não sei o que mais A não sei o que mais que é Olha Com licença Pois é Pronto Vamos seguir caminho Ora está aqui mais fumo Fumo é bom para a gente Fumo faz-nos muito bem Não sei o porquê Nós somos diferente dos outros E temos uma zona de grafite E onde é que vamos grafitar? Eu estou mesmo em cima da zona de grafite Ah está aqui o grafite Então Sim Cá está Temos duas opções Vingança da Lula Ou Massa folhada Fazer um grafite e vingança da Lula Tem de ser Vamos agarrar então o comando do lado A agitar E agora vamos começar Oi A pintar aqui A vingança da Lula Tentar Deixar aqui Bonitinho Maravilhoso Próximo calquito Isto a gente só faz É preto e branco Isto é que não pode ser Então A preta e branco Ah pensei Mais cores Agora sim Vermelhinho Claro Então a Lula tem de ser vermelhinha Então está Está espado Eu não sei onde é que ele anda com os cartazes Mas pronto Deve ter uns bolsos bem grandes Ixi Está tão bonito este grafite Grafite Concluído Missão confronto no bairro Está disponível Agora sim Vamos então Para a missão controle no bairro Fazer um parkourzinho Não Oi 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 Não Odelo Como é que é Sobe lá isso Pá Deixa de ser assim Deixa de ser picuinhas Oi Boa Dá-lhe Oi Tremba Dá-lhe no parkour Tu sabes tão bem Tu sabes tão bem Não seja escalão Del Del não seja escalão Já te disse mil vezes Ah pensei Opa E agora É aqui por trás Antes de mais Vou apanhar aqui fundo Não Nunca se sabe Quando vai ser preciso E já estamos Na missão Aceitem tua missão Olá Ligou para a linha de apoio Do DUP Bonito Houve um incidente aqui perto Causado por um bioterrorista Bastante atraente Que decidiu vandalizar O teu painel Aguardo onde está Vamos enviar agentes do DUP Para neutralizar a ameaça Eu nunca me vou para tardio Uou E vamos fazer assim Então o missão não deu Ah pensei Uou Jesus Levei na boca agora Esta que me dava à espera Uou Foge 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 Jesus Estou levando a tromba Como se não houvesse amanhã Nice Ora Estes carameles Pensam que sabem muito Ah sim Aí vais conseguir mesmo muito Pumba Vê-se se eu choque a pique Ah temos agora Gajos a pé Ok Vamos lá então Ah pensei Confronto no bairro Concluído Tem que ver É nice Ora então Seleciono um destino Não acho que tinha me mandado para aqui Não vou querer Para estes destinos Vou querer mesmo só Ir Olha aqui um gajo Toma Já fostes Agora para aqui estão dois Vamos só ver se apanhamos estes dois Oh Tom 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 Oi Tom Teste contato com o visual com o alvo Mas pode ter contato Ali onde Onde é que o homem anda Ah estás aqui She batava na boca Menos um Já não conta a história Vá Aqui Tom 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 Acho Acho Eu Ih vou eu Pow Mega Power Ai não tenho aqui o poder Jesus Tumba Tumba Incha Porco Menos um Este não estava nas minhas contas Mas este estava Deixa um pouco barulho Vai ter que ir com os porcos Isto não há piedade para ninguém Pumba Falhei Antes que este mude ideias Um ponto a pé para abrir a pistana Ah tão, ah tão, isso é sim Achas bem o que estás a fazer Olha, está aqui um Fostes Ainda há mais que antes Alguém nos pôr para aqui Menos outro Vamos destruir aqui estes carros O que é para ganhar fumo Tem de ser, é a vida A gente não pode ter tudo Já agora vais também Exatamente, só para encher tudo E agora vai assim Pumba E já está Mesmo em cima de mim Foi assim um bocadinho Estupidez da minha parte Eu sei Foi um bocadinho fácil Senhora Ok, acho que estou no máximo Mas já agora Experimenta-se a ver se O garoto não mate já Tranquilo Tranquilo Por favor, deitando O que é de a falar O que é de a falar Eu ia te matar mais Só Olha isto Tá um pimba Chebatada Ora vamos Aqui já para Um local Da nossa História Vimos ali um grafite O desafio Parece bem Ok Red, e tinhas razão A Space Needle está enfeitada Com várias coisas elétricas E o que parece ser Um revestimento de alumínio Muito mal feito Era o que eu receava Teste subir ao topo da Space Needle Está um belo dia Vamos calar o que está assim Ei, não, não, não É uma loucura Ei meu Não, não é uma loucura Ser fenomenal Vou aqui isto Faz-me uma vestida Ok Parece-me interessante Mas não Ok, não percebi Vamos calar até lá cima Será que é para Ora Vamos fazer assim Não, não é assim Como é que vamos Trepalar para cima Isto tem de haver Uma maneira mais simples De trepalar para cima Não vejo escadas Mas deve ser por aqui Conduta de ventilação Sim velhote Eu percebi Só não estou a perceber O que é que é que eu faço Na conduta Faz-me vestida Ai, não consegui ler Para conduta de ventilação De ventilado Para te lançares no ar Sim Ok Bom para ti Muito bem Aqui não há nenhum ventilado Por isso Vamos trepar isto Mas é Jesus Como é que eu faço isto Está bem, está Está bem, está Ovel Assim nunca mais Chegamos acima Ora bem Vamos buscar Ver se é outra maneira De entrar lá para cima Temos que ir mais caro E isto também não interessa Não há aqui nenhuma conduta Não há não senhora Ora Tanto dali Isto vai ser sempre Muito difícil Subir lá para cima Ok Não vejo aqui nada Ora Ganha som Vamos ouvir ele um ganha som Vamos Exato Ora Estou mesmo em cima Da parte Que ele me estava a dizer Não Não é por aqui Que estranho Escala Space Needle Eu até escalava Com todo o gosto Não estou a perceber É como Não estou mesmo a perceber Como Uou Ah já percebi Ok 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 Nice 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 Não se pode ter tudo Mas às vezes Tendo a aprender Tética tipo E se Qual seria a explicação Possível Para o facto De conseguir absorver O poder de alguns Condutores Tipo O Hank Mas não de outros Como os agentes Do DUP Oh meu Deus Sempre tentaste fazer isso Boa Ei Reg Eu não quero que me digas Um eu avisei-te Ok Quero que me desse Ok Então vejamos Eu quero subir Para onde? Para ali Vem de ser assim Ok Já percebi Já percebi Isto é mais simples Que o que eu pensava Aqui vai dar para subir Ou não? Dá sim senhora Aqui tem uma escada Vamos usar a escada Também é por aí E agora? Agora é que são elas Não é? Ah podemos usar isto Ah então não está lindo Ah então Ah então Oba Ora muito bem Exatamente Vamos fazer assim Nice É possível que consigas absorver Os poderes de um condutor Que os tenha obtido naturalmente Um condutor primário Como o Hank Ou consórcio Agustin Projetos do DUP Receberam os poderes mais fracos Da Agustin Por isso talvez não os consigam partilhar Nem contigo Então estás a dizer Que temos de continuar Eu percebi perfeitamente Não abusas Para a próxima Não me mintas ok? Confia um boquete mais no teu irmão Está bem? Eu até confio no meu irmão Só que não pode ser assim Bem vamos tentar planar até ali Boa Estamos quase quase lá Mão para superar por destruir isto Então ouvir isto pessoal É o telemóvel dele E ele com as duas mãos aqui Pendurado Consegue mesmo assim entender Na verdade neste momento Estou a escalar a parte de fora Se não queres colar comigo Só tens de dizê-lo Eu ligo-te mais tarde Betty Olha muito bem Investiga o telhado da Space Needle Tumba Tumba Não, não, não Não te faço mal Não te faço mal Não, não faço Eu sou mal Eu não te faço É muito, muito, muito Olha Vai ser assim Olha Pessoal Apanha esta Já fostes Já fostes Vamos esconder deste Este vai ser esse A-Chip O que é que se passa? Fui promovido a criminoso Estás a um passo mais perto De que nares infame Espetáculo Subir de nível Muito bem Estás quase no topo É isso mesmo Toca a subir de nível Fiz Ok, está na hora De arrancar o olho Despeço nível E aquilo deve ser O que mantém Tudo unido Mas não Uou Eu nunca tinha visto Ora, antes de seguirmos Aqui na luta Vamos ver o que é que podemos Desbloquear Ora, antes de mais Posso fazer isto Exatamente Tenho fragmentos Vamos usá-los Ora, missile de cinzas Mais Tiro de fumo Isto não posso O que é que posso mais? Ah, que não tenho fragmentos Já não tenho fragmentos Tenho que apanhar mais Mas vamos seguir Então na matança Oh, 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 oh Ok Estamos no ciclo certo Concentro de cálter Tens alguma maneira de destruir as comunicações Wow! Parece que está a segurar todas as antenas. Este já foi. Ando é cá. Sacana! Bloqueaste-me o gajo. Toma! Incha! Porco! Aí é dois em um! Tu! Basta-me lá na boca! Toma! Onde é que eles andam? Opa! Assim que não! Onde está o grandalhão? Estás aqui! Wow! Estou aí que esporque estou! Isto assim não vai lá não! Ah não! Falsi! Acontece! Mas vamos deixar aqui o Fight Dance para o próximo episódio e pessoal espero que tenham curtido. Deixem o vosso like favorito para a semana vamos ter este belo Fight Dance. Não se esqueçam de subscrever o canal aqui do Youtube. Partilhem também este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Peço também que peçam aos vossos amigos para subscreverem o canal. Quantos mais melhor! posso também sugerir que me adicionem no Facebook e também no Twitter basta procurar CCCOBI que é o meu nick e lá estarei para conversar com vocês. Deixem o vosso belo feedback as vossas palavras de carinho como têm deixado ultimamente que eu adoro e para a semana teremos então mais um episódio desta bela série. Até para a semana pessoal!